O Banco Central dos Estados Unidos acaba de anunciar a nova taxa básica de juros do país. As projeções do mercado se confirmaram e o aumento foi de 0,75 ponto percentual. Mariana Janjá, como chega com as informações ao vivo, direto de Nova York, porque Maria viu uma grande expectativa em relação a essa reunião e mais elevação da taxa de juros aí nos Estados Unidos, o que acaba refletindo em várias partes do mundo, inclusive para nós aqui no país. Conta mais então. Isso mesmo, Roberta. Olha, esse é o segundo aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual aqui, determinado pelo FED, o Banco Central americano, Federal Reserve. Em junho, o Federal Reserve já tinha determinado um aumento de 0,75 ponto percentual, o maior desde 1994. E isso mostra realmente como o Federal Reserve está preocupado com a inflação, que atinge o maior patamar dos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos. Essa inflação é resultado de uma combinação de fatores, principalmente puxada pela guerra na Ucrânia, mas a economia já vinha ali com os efeitos, sofrendo com os efeitos da pandemia de Covid-19, por isso o Federal Reserve estimulou a economia para que não parasse. Então, chegou a diminuir a taxa de juros a zero para estimular a economia, para aquecer a economia, fazer as pessoas gastarem, mas agora foi para um outro lado. Então, a situação por aqui, os preços subiram, principalmente puxados pela alta no preço dos combustíveis também, com essa questão da guerra, como eu mencionei. Então, agora o Banco Central tenta fazer um movimento contrário, tenta esfriar a economia e, por isso, aumenta a taxa de juros. Ou seja, deixa mais difícil você pegar dinheiro emprestado, cartão de crédito, crédito estudantil, tudo aquilo fica mais caro agora com essa alta nos juros. Agora, o que preocupa os investidores é uma recessão. Por quê? Porque os investidores têm medo de que esfriar a economia dessa forma faça com que a situação vá para outro lado mais uma vez. Então, vá para uma situação de recessão, com cortes nos empregos, com contração da economia, tudo aquilo que a gente já sabe, que o mundo já viveu recentemente, inclusive, faz dois anos, por causa da pandemia. Então, esse é o receio dos investidores e dos analistas nesse momento, mas o chefe do Fed, Jerome Powell, continua defendendo que é necessário, sim, aumentar mais a taxa de juros nesse momento. Ele disse que o perigo maior seria continuar com uma inflação crescente, que esse é o perigo maior nesse momento. Então, por isso, aumenta a taxa de juros. E lembrando aqui também, né, Roberta e Sidney, que no ano passado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, chegou a dizer que a inflação não seria um problema a longo prazo. E aí, neste ano, chegou a admitir que errou, que a inflação é, sim, um problema. Os americanos sentem no bolso o aumento nos preços. Isso virou um problema, inclusive, para o governo Biden, que sofre agora com índices baixíssimos de aprovação. A aprovação na casa ali dos 30%, o que é uma aprovação historicamente baixa para um presidente no momento em que Biden está. Os americanos dizem, em uma pesquisa da CNN, mostrou que o maior problema para os americanos nesse momento é o custo de vida. Então, por isso, o Banco Central toma essa atitude agora de aumentar, mais uma vez, segundo aumento consecutivo, de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, que era o que os analistas aqui já esperavam, Roberta e Sidney. Obrigado, Mariana, por suas informações. E por conta dessa informação da Mariana, que nós vamos agora convocar, né, Thaís Herédia, para voltar aqui e nos explicar, analisar esses dados também. Thaís, mais ou menos é aquele negócio, o Banco Central eleva juros quando a inflação ou está descontrolada, ou está subindo, algo assim, né? Quer dizer, eu não entendo nada de economia, quem entende é você. O que vai acontecer agora? Oi, gente, desculpa invadir de novo o visão, mas o dia é importante, né? A decisão do Fed é uma decisão extremamente relevante e que mexe com o mundo todo. Olha, eu estava conversando agora há pouco com gente do mercado financeiro aqui para entender, primeiro, o seguinte, o que tem nas entrelinhas do comunicado. Porque a comunicação do Banco Central é uma comunicação numa língua que chama Banco Centralês. E muitas vezes os recados estão meio escondidinhos ali entre uma palavra e outra. O presidente do Banco Central, Jeremy Powell, acabou de começar há exatamente quatro minutos a sua entrevista coletiva. Ele faz primeiro um discurso que repete basicamente o que o comunicado já adiantou e vocês e a Mariana Janjá, como já citou um pouco na entrada dela. E depois ele responde a perguntas de jornalistas. E a principal pergunta, Sidney, é exatamente sobre a recessão, né? Eu conversei agora há pouco com o Felipe Sischel, que é economista da Modal+, e ele me disse uma coisa muito interessante, porque ele falou, olha, o Fed reconhece o risco da inflação, tem medo de que ela fique uma coisa mais estrutural do que conjuntural, mas chama a atenção para alguma desaceleração da atividade econômica. Ora, se o Banco Central se compromete em combater a inflação, fazer tudo para combater a inflação, mas já sinaliza que a atividade econômica está recuando, eu perguntei, mas isso não é uma sinalização, vou usar aqui um economês de mercado meio doves, ou seja, uma sinalização de que a disposição do Fed não é exatamente subir os juros onde o céu é o limite e acabar provocando sim uma recessão aguda na economia. O Felipe Sischel confirmou que sim. Há uma outra dúvida entre os economistas que é, ok, a recessão vai ser impossível de impedir, mas qual será o formato dela? Vai ser um V? Vai bater lá e vai voltar? Para o Felipe Sischel, eu acho que vai ser um pouquinho de U, porque a inflação já está consumindo muito do poder de compra das famílias americanas e o processo de descida do patamar atual, acima de 9%, que é o maior em 40 anos, não é muito rápido. Portanto, temos um Banco Central americano com esse desafio dificílimo de evitar uma recessão dentro de casa, porque o que acontece lá, como ele é a locomotiva, o comboio todo vai parando ao longo do caminho, Sidney e Roberta. E vamos seguir acompanhando. Thais, muito obrigada por mais essa sua participação, é sempre muito bom te ter por aqui à tarde também. Até mais! Que bom! Tchau, tchau!